A vida desde pequeno, sempre cavei no meu chão, da raiz da planta ao fruto, fazendo calos na mão. Eu aprendi matemática descaroçando o algodão. Carcarais, aboios, lendas, são minha história e destino. Tudo que a vida me deu, é tudo que agora ensino. Na quebrada do tambor, eu sou velho e sou menino. Quem olha na minha cara já sabe de onde eu vim. Pela moldura do rosto e a pele de amendoim, só não conhece os verões que eu trago dentro de mim. Pela moldura do rosto e a pele. Todo mundo canta a sua terra. Pela moldura do rosto e a pele de amendoim, só não conhece os verões que eu trago dentro de mim. Praias bonitas assim, eu juro que nunca vi. Minha terra tem beleza, quem versos não sei dizer. Mesmo porque não tem graça, só se vendo pode crer. Acho bonito até o jornaleiro a gritar. E passei ao diário, olha o globo. Jornal do povo, descobre outro ovo. E os meninos que vendem derre-sol a cantar. Derre-sol, derre-sol. E fruta lá tem jussara, abricó e buriti. Tem tanja, mangaba e manga e é gostosa sabuti. E o caboclo da maioba, vendendo bacuri. Tinha tanta coisa pra falar quando estava fazendo esse baião Que quase me esqueço de dizer Que essa terra tão linda é o Maranhão Oh, Maranhão Oh, Maranhão Oh, Maranhão Sabia já mostrou seu canto Encontrou o cantor do boi da Pindoba E depois chegou o prenda do rosário Virada nunca viu tanto brilho e clarim Chegou, levantou maioba Já um tremeu, quem fez foi Maracanã E depois chegou o batalhão da mata Enfrentou o contrário no cordão E foi Cé de França, Pereira, viu? Esse boi tão pequeno chega Madre Deus de São Pedro fez Esse boi chorar Levanta a flor E vai Quer pro amo ver Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Levantou, levantou maior O chão tremeu, quem fez foi o Maracanã Depois chegou batalhando a mata Enfrentou o contrário no cordão Remou, Zé de França, Vieira, Rio Esse boitão pequeno chega Madre Deus de São Pedro fez Esse bolo a chorar Revanta a dor e vai Que é pro amo ver Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Lelelelelele Lelelelelelelelele Lelelelelelelele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, maestro Se não é amor Por que você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito Cada vez que a gente chega perto Se não é amor O que eu tenho a ver com a sua vida? Por que não aceito logo a despedida? Te deixo, vou embora E tudo certo Se não é amor Sinto a margem de uma estrada Por que que não é tudo diferente? Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera? Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo? Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aguenta? Por que que eu não esqueço de vocês? Se não é amor Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa? Por que que eu não me sinto indiferente? Se não é amor Por que que não é tudo diferente? Em nada Por que me sinto À margem de uma estrada Por que que não é tudo diferente Se não é amor Por que que ainda fico À sua espera Por que Mesmo sabendo que já era Meu coração não sai Desse cachete Se não é amor Por que que ainda Deixo a porta aberta Por que que a sua saudade Não se queda Por que que eu não esqueço De você Se não é amor Por que que ainda Fico à sua espera Por que que eu não esqueço Por que que eu não esqueço De você Se não é amor Se não é amor Faltava alguém Pra me tirar a solidão Pra realmente me trazer Essa torrente de emoção Faltava alguém Que me mostrasse o que é viver E me trouxesse E me trouxesse algum prazer E despertassem E despertasse em mim É que eu não esqueço É que eu já não preciso É que eu já não preciso Mais te procurar Pois de surpresa Pois de surpresa o tempo Me trouxe você Joia Joiara Tudo que o mundo Me der de prazer Faço em poesia E dedico a você Isso é pra toda cidade Escuta Basta você me tocar Tão satisfeito Esse meu coração Explode no peito Querendo dizer Que finalmente Encontrou a razão Pra viver Lázaro Faltava alguém Pra me tirar do chão Apenas no olhar Pra me fazer capaz De sorrir e chorar Alguém pra ser o dono Da minha razão Faltava você É que eu já não preciso Mais te procurar Pois de surpresa o tempo Me trouxe você Joia Tudo que o mundo Me der de prazer Faço em poesia E dedico a você Isso é pra toda cidade Escuta Basta você me tocar Tão satisfeito Esse meu coração Explode no peito Querendo dizer Que finalmente Encontrou a razão Pra viver Tudo que o mundo Me der de prazer Faço em poesia Faço em poesia E dedico a você Esse é pra toda cidade Escutar Basta você Basta você me tocar Não satisfeito Esse meu coração Explode no peito Querendo dizer Que finalmente Encontrou a razão Pra viver Faltava alguém Faltava alguém Obrigada, gente O meu amor vive em causas Perdidas Perdidas Sabe as datas vencidas Dos bens Que não resgatei Eu hei de voltar ao lugar Onde o amor se perdeu E pra não repetir Tudo que aconteceu Ou fazer uma prece A São Judas Tadeu Foi boa demais E deu No que deu Fiquei sem ninguém Eu aprendi tudo bem Só quero esquecer Meu ex-amor Conto com você Mas Tal me responda Com esse Sorriso Sem juízo Eu Não vou Seguir a próxima vez Em que eu falarem Partir Até São Judas Tadeu Vai rir Não me responda Com esse Sorriso Sem juízo Sem juízo Sem juízo Não vou Sei que da próxima vez Em que eu falarem Partir Até São Judas Tadeu Vai rir Seguirá a próxima vez Nem eu falarei em parte Até São Judas Tadeu Vai rir Seguirá a próxima vez Nem eu falarei em parte Até São Judas Tadeu Vai rir Sabe aquele cara que a gente não quer mais saber na vida? Que a gente se arrependeu de transar com ele? Que a gente tem que tomar um banho pra lavar aquele perfume barato que ele tinha? Eu já tive um cara assim Vamos cantar? Ajoelhei no conga pra te esquecer Acende vela pra Deus me iluminar Fui na Bahia fazer um canjereô Num cortejo de fé andei no mar Nem te conto as bocalhas que zoei Com tanta promessa de dobra cumpri Pipi umas e outras eu fumei Me toquei Nunca fofo em acaré Na cajueira de noite Me banhei pra lavar teu perfume barato E ficou Nem sei mais quantas bocas beijei Em quantas madrugas molhei meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha mãe achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha mãe achou de bola Minha mãe achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Não tô mais que vovó sarabou Tirei meu pé da argola Não tem caô Minha mãe achou de bola Aprendeu lá em Angola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ajoelhei no Congar pra te esquecer Acende vela pra Deus me iluminar Eu fui na Bahia fazer um canjeireu Num cortejo de fé andei no mar Nem te conto as bocadas que zoei Com tanta promessa de dor pra cumprir Pipi umas e outras eu fumei Me intoquei Num cafofo em Agarei Na cachoeira de noite Me banhei pra lavado e eu perfumei barato Que ficou Nem sei mais quantas bocas beijei Nem quantas madrugas molhei meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha mãe achou de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou